Glória a Deus, aleluia! Queria chamar aqui o Tiago, que vai estar trazendo a palavra do Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia! Não deixe de adorar, irmão, vai glorificando. Glória a Deus, aleluia! Estenda tua mão pra cá. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, apresentamos a vida do Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que está com a oportunidade, Pai, com a missão, Senhor, de trazer a Tua palavra aqui nessa noite, Pai. Espírito Santo, que Ele venha, Pai, deixar aqui tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dEle, Pai. Que Ele não venha reter nada, Senhor. E que essa palavra, Pai, venha cair, Senhor, em uma terra fértil, Pai, para que depois possa dar frutos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Pai, Tua bênção sobre a vida do Teu servo, da família dEle, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, pode sentar. E abrir comigo a Bíblia, em Marcos 16, 15. Quando essa palavra veio para mim trazer hoje, eu também pensei a mesma coisa, parecido com o que o Dorley pensou, que parece que não tem a ver com o tema. Mas, na verdade, só parece, porque isso é resistir. A gente buscar viver a vontade de Deus, buscar viver o reino, o reino de Deus aqui, isso é resistir. Tem que ter, tem que ter, tem que ter muita resistência para isso. Então, Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui, a gente vê Jesus passando as últimas instruções para os discípulos antes dEle subir para o céu. E, então, Ele dá essa ordenança, essa ordem, né, esse mandamento que muitas vezes a gente passa abatido, passa despercebido que isso é um mandamento para a gente. E não é de pouca importância, porque não fosse a obediência a esse mandamento, a gente não ia estar aqui hoje, não ia ter igreja hoje. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas Deus ia dar um jeito de fazer alguma coisa, né, e tal. Mas é que, na real, Deus, tudo, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu, e as que ainda não cumpriu, vai cumprir. Agora, isso aqui é um mandamento do ser humano. Não vai descer anjo do céu para pregar o Evangelho. Não vai descer anjo do céu para anunciar o reino sé, faz parte da... É uma tarefa que Deus deixou para a gente. E aqui, logo no versículo seguinte, a gente vê a importância dessa tarefa. Que diz assim, todo aquele que crê, vai ser salvo. Mas o que não crê, está condenado. Agora, imagina se a gente... Não pregar, não falar do reino, não falar do Evangelho. A gente está aqui hoje porque alguém cumpriu esse mandamento e pregou para a gente. A gente aceitou, a gente creu. Por isso a gente está aqui hoje. E agora é a nossa vez de levar essa palavra para o próximo. E se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não levar essa palavra ao próximo, não levar o Evangelho da salvação ao próximo, a gente automaticamente está condenando essa pessoa. Isso é duro, é pesado de ouvir, mas a realidade é essa. Por quê? Ele precisa o quê? Ele precisa crer para ser salvo. Mas se ninguém pregar para ele, ele não vai ouvir. Se ele não ouvir, ele não vai crer. Se ele não crer, está condenado. Se a gente pegar essa mesma passagem, só que no livro de Mateus, Jesus dando essas instruções em Mateus, anota da seguinte maneira. E de fazer discípulos de todas as nações. Aí se a gente juntar os dois, a gente vai ver que não é só questão de anunciar, de falar. A gente também deve ensinar. Jesus fazia isso. Por onde Jesus andava, ele andava anunciando. E multidões seguiam ele. No meio daquela multidão, daqueles seguidores, tinha ali curiosos que queriam ver qual era o motivo daquela multidão estar reunida. Tinha outros que sabiam que a conta é que ele fazia milagre, queria algum milagre. E tinha alguns que se interessavam naquilo que ele falava. E queriam, então, aprender e viver aquilo que Jesus ensinava. Esses são os que se tornam discípulos. São os seguidores que se tornam discípulos. E Jesus, então, ensinou ele. E isso é o que a gente deve fazer. Agora, interessante, que daí me veio um negócio na cabeça que é meio doido. Agora, pensa bem. Jesus, ele... Quando ele começava, ele falava para as pessoas, como eu disse algumas, queriam ver o que está acontecendo. Outros queriam milagre, outros queriam, então, aprender aquilo. Então, ele ensinava. E ele, então, mudava a vida daquelas pessoas. Então, Jesus influenciava na vida das pessoas. Ele não era influenciado pelos lugares onde ele andava por ninguém. Mas ele influenciava os outros. E ele tinha uma multidão de seguidores. Agora, ele era, então, um influenciador que tinha muitos seguidores. Isso é... Isso é familiar hoje? A gente vê isso em algum lugar. Nas redes sociais, é só o que tem. Influenciadores. Seguidores. Aí, eu me obriguei a comparar, né? Uma coisa com outra. É muito parecido com o que Jesus ordenou para a gente. O que eles fazem. Aí, eu tive que pegar e comparar. Uma das coisas que eu notei, comparando, é que a gente faz isso por amor ao próximo. Porque é um mandamento. Eles fazem por fama, por dinheiro, para se autopromover. Então, nisso, a gente, né? Dá para dizer que a gente, se for comparar, né? A gente teria uma vantagem sobre ele, né? Aí, se for ver, eles fazem também o que eles têm a oferecer para a gente. Aí, eu pensei, nada. Aí, alguém pode me dizer, não, mas eles ensinam. Tem um que ensina uma coisa, tem outro que faz tal, não sei o que. Eles dão entretenimento, né? E tal. Mas, se for comparar com o que a gente tem para oferecer em nome de Jesus, eu continuo dizendo que é nada. Porque o que a gente tem para oferecer? Perdão de pecado? Salvação, vida eterna, o direito de ser chamado filho de Deus. O que, nesse mundo, que pode se comparar a isso? Então, aqui, a gente teria uma vantagem extraordinária, né? Só que, se a gente for ver, um deles consegue milhares de seguidores. E a gente precisa de um pequeno exército para conseguir, às vezes, uma pessoa para se converter. Eu pensei, mas que loucura é essa. Se a gente tem o que há de melhor para oferecer, que Cristo nos deu e mandou oferecer para o próximo. Por que que um deles consegue milhares de seguidores que vão lá? Alguns olham o vídeo, outros olham e dão um certinho. Outros, além de olhar e dar certinho, se inscreve. Outro ainda compartilha. Tem gente que tem a informação de dinheiro. E tem gente que quer ser igual ao que o cara está fazendo lá. Quer copiar. E por que? Por que que para a gente é tão difícil? Aí chegou num ponto que é bem dolorido de entender. Que é muito parecido com o que o Darlene estava falando aqui. Essas pessoas, quando elas encontram algo que deu certo, às vezes, digamos, um personagem que deu certo, e aquilo começa a chamar a atenção das pessoas, atrair seguidores, elas não fazem outra coisa, elas não vivem outra coisa. Elas vivem aquele personagem. Não vai ver ela em público, vivendo outra coisa. Vai ver ela sempre vivendo aquilo. Mesmo que daqui a um tempo, aquilo esteja sendo uma chatice para ela, para aquela pessoa. Mas ela não vai sair daquilo ali, porque daquilo ali vem, muitas vezes, as riquezas dele. E a gente? A gente vive o reino que a gente prega? Aí eu pensei, muitas vezes, a gente vive aqui dentro da igreja, quando sai na rua, já é outra coisa diferente, já vive o mundo, ou já vive uma mistura entre o reino e o mundo. Às vezes, aqui dentro, a gente é uma coisa, lá é outra coisa diferente. E daí isso começou a ficar pesado. Fica difícil de aceitar, de entender e aceitar. Alguém pode me dizer assim, ah, mas viveu, viveu o reino. O reino é o reino do céu, é para quando a gente ir para lá. Jesus não veio dizendo, arrependei-vos, que eu vou levar vocês para o reino dos céus. Ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino não veio com uma forma física, aparente aos olhos, ele está dentro da gente. Quer ver? Quer ver uma prova de que a gente tem que viver o reino, de que esse reino é real e é para a gente viver aqui? A primeira coisa que a gente lembra, quando se fala de reino, que não pode faltar no reino. É um rei. A gente tem um rei. Não é Jesus, nosso rei? A gente não vive falando isso. A Bíblia não diz que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Agora, a segunda coisa, um governo, se tem um reino, tem um rei, tem que ter um governo. O que o Espírito Santo faz dentro da gente? Ele nos convence do pecado, do certo e do errado. Ele diz, olha, anda por aqui, não devia, nem para a direita, nem para a esquerda. Se a gente pensa em uma besteira, em fazer uma besteira, ele diz, não faz, que vai dar ruim. Quando a gente pensa em uma coisa que é boa, que vem de Deus, aí já foi ele mesmo que falou para a gente, daí a gente começa a dizer, coisa da minha cabeça. Acho que não é, acho que é coisa da minha cabeça, não vou fazer isso. Olha, se isso não é governo, é só porque a gente não quer. E a terceira coisa que não pode faltar no reino é lei. Será que a gente tem lei? Aqui está tudo o que a gente precisa saber para ter uma vida, no mínimo, decente na presença de Deus. Eu digo assim, no mínimo, decente porque a gente é burro e teimoso. Porque se a gente fosse inteligente e obediente, ter uma vida extraordinária na presença de Deus, não ia ser só decente. Então, o que eu entendi disso aqui, dessas comparações que eu fiz, é que a gente é bem falho. em viver o reino, é bem falho em cumprir com esse mandamento. Mas eu creio que chegou um tempo e que se a gente der lugar para o Espírito Santo, eu creio que chegou esse tempo para a gente viver isso. Entregar o governo verdadeiramente na mão dele, deixar ele limpar tudo que precisa ser limpo dentro da gente, tirar tudo que não agrada, colocar a vontade de Deus dentro da gente, o amor pelas almas, o desejo da presença de Deus, fazer a gente ser um pouquinho mais parecido com o Jeremias, que dizia assim, ainda que eu tente não falar, ainda que eu tente me calar e não falar, mas tem um fogo, tem um fogo que arde aqui dentro, que consome até os meus ossos, que eu não, eu estou cansado de tentar conter, eu tenho que falar o que Deus me manda falar. Se a gente fosse um pouquinho mais parecido com isso, se a gente fosse um pouco mais parecido com Jesus, se a gente fosse, mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando dentro da gente e vai nos fazer ser mais parecido com Cristo, vai nos fazer viver o reino de uma forma mais completa para que a gente verdadeiramente seja bons representantes do reino de Deus aqui na Terra. para que a gente possa, então, não só resistir, como é o tema da nossa campanha, mas para que a gente possa também viver o que está lá em Mateus 16, 18, se não me engano, quando Jesus está falando para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, irmãos? Pastor Felipe. De pé nessa noite? Se coloca de pé. De pé. ...